Não dá mais, dá pra mim, já chega Não vou mais chorar por esse cara Eu não vou dar mais burra em ponta de faga Lutar por alguém que nunca assume nada As amigas já tão comentando Que eu sou a outra, ele tá me enganando Tão me abrindo os olhos pra esse malandro Decidi, vou terminar Se ele não me assume é porque tem outras Já cansei de me humilhar Vou sair por aí, vou beijar outras Poucas, decidi, vou terminar Se ele não me assume é porque tem outras Já cansei de me humilhar Vou sair por aí, vou beijar outras Poucas, ele vai me pagar com a mesma moeda E vai ficar na merda Não vou mais chorar por esse cara Eu não vou dar mais burra em ponta de faga Lutar por alguém que nunca assume nada As amigas já tão comentando Que eu sou a outra, ele tá me enganando Tão me abrindo os olhos pra esse malandro Decidi, vou terminar Se ele não me assume é porque tem outras Já cansei de me humilhar Vou sair por aí, vou beijar outras Poucas, decidi, vou terminar Se ele não me assume é porque tem outras Já cansei de me humilhar Já cansei de me humilhar Vou sair por aí, vou beijar outras Poucas, decidi, vou terminar Se ele não me assume é porque tem outras Já cansei de me humilhar Vou sair por aí, vou beijar outras Poucas, decidi, vou terminar Ele vai me pagar com a mesma moeda E vai ficar na merda Ele vai me pagar com a mesma moeda E vai ficar na merda E vai ficar na merda